2018 LT 1.0 Flex, com apenas 63 mil quilômetros roubados. E tem uma grande vantagem. Colocamos hoje os quatro pneus, zero quilômetro. Comprou aqui, vai levar com quatro pneus zero, revisão mecânica em dia, em placar 2024, manual do proprietário, chave reserva, limpador e desembaçador traseiro, multimídia com câmera de ré, câmbio manual, seis marchas, é um excelente carro. Manutenção mecânica a um custo baixíssimo, preço de revenda, a rapidez de revenda é impressionante, Onyx LT 1.0 Flex 2018, revisão mecânica realizada no dia 30 de agosto de 2024, aos 60 mil quilômetros, ou seja, revisão mecânica em dia, e vamos vender por apenas 51 mil e 900 reais. Chamei agora pelo WhatsApp, apenas 51 mil e 900, hein?